a cauda de fumo na nossas ADN será que resolve resolve pessoal resolve o que a prova tá aqui não faz meia hora é que eu borrifei essa cauda de fumo aqui é nessas mudinhas é que ela apresentou alguns pulgões esqueci de falar para vocês aí já logo na hora que eu tava falando aí da cauda mas agora eu vou tá falando então é ela começou a apresentar alguns pulgões aí é como eu sabia que a cauda de fumo é combatia pulgões aí eu resolvi passar aqui filmar para vocês ó não tá com meia hora que eu passei né passei e agora eu tô constatando aqui que eles estão caindo ó ó vou mostrar para vocês aqui a folha como é que tá vendo aqui como é que tá aqui ó veja como é que eles estão aqui mas eles já estão morrendo né veja que eles estão caindo aqui ó tá vendo ó vendo eles estão caindo sinal que resolveu lá veja outros lá embaixo veja que eu deixei praticamente já faz água já tem quase uma semana que eu tô vendo esses pulgões né aí a primeira vez eu passei bem fraco eu passei mais ou menos ali vamos dizer vamos dizer uns 10 ml da cauda da cauda de fumo para 500 ml de água eu passei a primeira vez eu vi que não deu muito resultado aí agora a segunda vez eu resolvi aumentar a dosagem aplicar aumentei coloquei 20 20 ml da cauda da cauda do fumo aqui é um diluído em 500 ml de água e eu tô vendo que o resultado tá melhor né passei aqui agora que tá quente mas é tipo assim eu passei agora cedo aqui que eu tô fazendo a filmagem aqui eu passei mas eu deixo deixando elas na sombra na hora que você for fazer qualquer tipo de aplicação qualquer coisa na sua rosa deserto além dessas mudinhas é de preferência vocês façam a tardezinha tardezinha de manhãzinha mas o ideal a tardezinha ou se você tiver como transportar a bandeja que eu transportei a bandeja para um lugar de sombra melhor é agora vou mostrar manuzinho cadê a milena manu mas ela tem que vir passar aqui no vídeo igual você rápido e apetitiquinha não tá dormindo ela tá dormindo tá dormindo a milena sim é então é a milena manuela e milena para o pessoal daqui um dia e a milena minha irmãzinha vai passar no vídeo também igual eu e a mãe e a mirela vai passar no vídeo bom agora dá tchau pessoal e fala para mim ela vem logo ela tem o próximo vídeo assim papai vai vender muita plantinha para cuidar de nós né fala assim né então pessoal que o tema do vídeo de hoje e mais vai e vai ter plantas pessoal disponível também vai ter enxertos aqui vai ter plantas de semente ali na frente vai ter plantas de semente lá na frente é em vaso 15 em caldex mais ou menos médio ali no valor de 35 pessoal aproveite logo enquanto eu tô oferecendo para vocês a 35 enquanto eu não corte elas porque eu vou tá cortando elas para tá fazendo porta enxerto eu vou dar só mais um tempo aí para vocês porque eu já postei elas em outros vídeos né aí agora eu vou postar nesse vídeo aqui para vocês estarem vendo ok mirela fala oi fala tá tudo bem fala assim a daqui um dia milena vai aparecer aqui nos vídeos com nós ela tá andando é então fala pessoal que ela já tá começando a andar então agora já dá para aparecer nos vídeos né é tá dando os primeiros passinhos né claro pessoal tchau tchau pessoal beijo beijo abraço de tchau tchau é ajuda o meu pai comprando bastante plantas fala então pessoal que eu tava falando o tema de hoje é calda de fumo resolve o problema dos pulgões na nossa adênio resolve que eu mostrei para vocês aqui resolve sim né só que primeiro você tem que ir ajustando a dosagem tá certo que tem uma dosagem já certa mas aqui eu faço a minha dosagem então eu vou fazendo o teste testando as dosagens que é mais ideal ok né então que eu tava falando vai ter alguns enxertos aqui disponíveis que eu vou estar mostrando para vocês vou ter enxerto aqui no valor de 100 e enxerto no valor de 50 ok você já tá por dentro as do valor de 100 são as que tá no vaso 15 que já são um pouco maiores e as do valor de 50 são as que estão no vasinho número 11 que estão menores ainda mas elas vão crescer aqui eu só tô oferecendo agora porque eu já tô fazendo tipo como se dizia uma pré-venda né aí elas vão desenvolver aí eu já tô já tentando já fazer um dinheiro logo né então aí eu vou ter os enxertos é no valor de 100 e os enxertos no valor de 50 e vou ter aquelas lá que são mudas de plantas de semente lá na frente é no valor de 35 ok como eu falei vou falar de novo é que por enquanto elas ainda estão disponíveis porque quer dizer por enquanto não elas estão disponíveis mas eu vou dar só um tempinho de vocês fazendo o pedido se vocês não fazerem o pedido já era eu vou estar cortando elas para fazer enxertinhas ok elas estão lá na frente vou mostrar alguns enxertos aqui top zera alguns enxertos aqui mas não vão estar à venda é tipo minhas matrizes né que nem aqui eu vou mostrar uma aqui carregada de botões que é a minha matriz da laranjão e elo né e vou mostrar os enxertos dela ali vou mostrar dois enxertos ali da Santa Helena Santa Helena 4 ok e vou mostrar dois enxertos também que vai estar disponível da Santa Helena 6 ok e vou ter também a White Moon 61 lá na frente que é uma branca e vou ter essa daqui que é a a dente de sabre ok é vamos dar mais uma olhada aqui nos pulgões ó tá vendo aqui ó como que elas estão barrigudinhas e veja aqui filhas de quem que é essas mudinhas aqui ó ela é filha da Adeiro Leite com a Batman e veja ela foi plantada dia 3 do 5 de 2023 ok show de bola tá vendo as mudinhas é caldex em top ó tá vendo as mudas tô pretendendo deixá-las aqui mesmo pessoal deixá-las aqui quando sobrar um tempinho eu replanto planto elas no vasinho individual por enquanto tô pretendendo deixá-las aqui mesmo ó veja aí como é que tá de pulgões ó aí é que nem aqui eu fiz o vídeo hoje mostrando pra vocês aqui ela eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico a cauda de fumo é e aqui eu tô mostrando pra vocês alguns deles já caindo né depois de meia hora já estão morrendo né e aí quem sabe mais pra frente eu faça um outro vídeo né que eu tô registrando eles aqui alguns vivos e outros já caindo ok aí mais pra frente eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês praticamente eles já todos sequidos todos já escuros né todos mortos ok é aqui eu vou mostrar ó vocês estão vendo aqui pessoal aqui aqui só tem uma genética aqui a genética da da white leite com a batman tá vendo aqui cruzamento top né eu vim de novo você veio de novo sim então fala com o pessoal oi pessoal prontinho já sim é tá bom agora fala tchau eu vou filmar prontinho tá vai lá ver e agora aqui pessoal aqui vai ter três genéticas aqui ó vai ter aqui ó a genética aqui das da adenotouro cruzamento da adenotouro é só da adenotouro aqui que eu acabei marcando errado adenotouro com batman aqui não é aqui adenotouro com a outra adenotouro irmã eu fiz cruzamento aí deu o resultado dessas mudinhas aqui ó veja aí show agora aqui pessoal é o resultado aqui da da predador que eu tenho que é uma flor simples com a batman e veja o resultado dos caldex ó veja que show esses caldex e as folhas também bem diferente ó e agora aqui ó você já muita gente fala que não tem como identificar assim não tem como assim no modo de dizer não tem como você identificar se esse caldex aqui vai ser flor branca mas tem como identificar que ela tem tendência a sair de flor branca flor amarela por causa disso aqui ó você está vendo aqui as cores dos caldex ó vendo esse cruzamento aqui da nevoo que é uma planta de flor branca dobrada com a batman veja aí que coincidência ó a maior parte dos caldex dos desse cruzamento saiu nessa coloração ó veja aqui ó um ou outro que saiu na coloração marronzinho vermelhinho o caldex ó então pra vocês que falam aí que não tem como não tem como falar ó vai sair branca mas tem como falar que tem tendência a sair branca amarela veja aí ó veja maior parte ó tá vendo ó daqui pra cá ó maior parte saiu com os caldexinho meio esverdeado um amarelado vamos dizer meio branco ó tá vendo todas as filhas da nevoo com a batman essa daqui ó e ó esse outro aqui veja aí a diferença ó olha aqui essa daqui já é filho da da predador com a batman é predador com a batman deixa eu ver é da predador com a batman essa aqui ó só foi foi pouquinhas mudas pouquinhas semente que deu ó tá vendo daqui ó e veja a grossura dos caldexinho ó tá vendo agora essa daqui já é filha a maior parte aqui tá de duas em duas por isso que vocês estão vendo que tá um pouquinho mais fraco eu preciso separar elas ó duas e duas não tem de três tem de quatro muda sementinha que foi plantada aqui né essas outras já tá mais espaçada né e e aqui tá um cheiro forte da cauda de fumo agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu aplico a cauda de fumo bom na verdade você já sabe né pessoal eu só vou mostrar aqui na prática como que eu faço tá na prática vou passar mais um pouquinho porque daí já ó geralmente eu eu passo por baixo ó veja que geralmente eu passo assim por baixo vou indo ali assim né veja aí ó veja aí que espetáculo que tá ficando cauda de fumo é só vou passar aqui só né porque depois eu vou fazer mais um videozinho é tipo só me postar lá no youtube no facebook quem quiser me seguir lá pessoal Jânio Pio da Cruz no facebook lá sempre eu posto alguns acho que as stories que fala e eu posto lá também é alguns videos réus né porque as vezes é muitos videozinhos que eu faço as vezes eu não posto eles no 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 canal no canal lá nos videos short as vezes eu posto ele lá no facebook ok então aqui eu já mostrei na prática como é que eu passo então cauda de fumo na nossa usadene tá resultado dá porque eu tô vendo aqui pessoal tô vendo aqui a olho nu os insetos os fogões caindo veja aí como que tá aqui esses pontinhos amarelinhos esse aqui não esses pontinhos amarelinhos tá vendo esses pontinhos amarelinhos todos são eles que estão caindo eu creio que mais daqui umas duas três horas eles já estão todos sequinhos aqui praticamente ok então agora vamos mostrar aqui as belezuras essas aqui ó enxerto da da minha autoria pessoal isso aqui é da minha autoria chapazê outro produtor não tem isso aqui é só da minha autoria é dente de sabre só que essa flor já tá passada ó vou cortar esses galhos aqui pra reproduzir ela porque esses galhos aqui tem mais chances de brotar brotar mais rápido né que são galhos novos mais sadios vou fazer a poda podar 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 e além pessoal sabe o que também eu gosto de fazer enxerto com essas partes aqui essas primeiras partes porque ela vem mais rápido a brotação aqui tá um exemplo ó isso aqui é um enxerto de ponteira né ele vem mais rápido o broto então aqui eu vou aproveitar essas ponteirinhas essas pontinhas pra fazer enxerto e descer cortando até um certo meio aqui ó ok mas se vocês já quiserem essa planta aqui já vai estar disponível ó foi que eu falei as plantas assim no vaso 15 que nessa número 7 vai sair 100 reais ok show de bola veja aí o caldex top aqui é a minha matriz eu tenho outra matriz mas essa é uma que tá mais crocante da minha laranjão e hielo pessoal tá vendo aqui ó veja aí a coloração dos botões e veja como que ela é na formação de botões ó tá vendo é um espetáculo show vamos ver se vai dar pra nós ver a cor dela aí ó tá vendo então por que que eu falo pra vocês que ela é laranjão e hielo pessoal tá vendo porque ela vem nesse tom aqui ó amarelado depois ela muda pra um laranja ou seja uma abóbora ok veja aqui ó aqui eu botei esse enxerto pequeno tá vendo eles estão pequenos é um enxerto de ponteira pessoal pra vocês verem como é que é interessante ó essa ponteira aqui ó tava nesse outro aqui veja aqui veja aqui o que eu fiz a poda onde eu tirei a ponteira a brotação tá mais atrasada tá vendo tirei a ponteira daqui enxertei aqui veja aqui a ponteira como é que já tá já tá quase na hora de eu tirar ela também de novo e passar pra outro porta enxerto e mesma coisa foi isso aqui ó tá vendo isso aqui também é uma ponteira ele também é uma ponteira que eu retirei de outra planta que a outra planta eu já vendi aí eu só coloquei essas três aqui que vai estar disponível ó laranjão e ela número 50 também vai estar disponível a 50 reais porque esse aqui vai crescer pessoal vocês estão vendo pequeno mas ela vai crescer né e vai florir vai ficar nesse estilo aqui ó quer dizer não vai ficar bem nesse aqui porque esse aqui já foi cortado vários galhos então ela vem mais brotação então vem mais botões e é a mesma coisa aqui a partir da hora que ela vem a primeira floração se você quiser fazer poda você vai fazendo poda que ela vai encher bastante né porque na verdade o enxerto geralmente ele sai menos depende da qualidade do enxerto se ele estiver mais velho também ele vem bastante mas se ele for novo ele vem pouca flor aí conforme você vai trabalhando ele vai enchendo de flores então laranjão e ela aqui número 51 vai estar disponível 50 esse outro aqui 60 número 60 também do laranjão e ela são enxertos novos mas aqui eu já estou passando o preço pessoal de quando eles estiverem pronto mas se você já quiser garantir eles agora ou já quiser comprar quando ele já estiver no ponto bom despachar eu despacho para vocês ok esse é o número 60 esse aqui é um caldex maiorzão laranjão e ela número 50 é esse esse foi praticamente o primeiro onde eu coloquei um enxerto né depois tirei a ponteira daqui e caixei aqui ok mas ele vai ficar top ok então pessoal muitos de vocês falam pensa que enxerto de ponteira só é feito com cola não é pessoal eu uso a mesma técnica de pressão para fazer o enxerto de ponteira ok fica a dica para vocês aí é geralmente quando eu faço um enxerto de ponteira de pressão eu tento o máximo possível tirar essa partezinha de cima aqui onde vai furar o plastiquinho eu tento deixar ele mais plano possível para não furar furar o plastiquinho ok é então já está mostrado aqui para vocês o enxerto né os enxertos disponíveis de 50 reais que são dessa planta aqui top e é o laranjão agora eu vou mostrar aqui dois caldex da Santa Helena 4 que agora eu consegui identificar elas pessoal ó eu vou ter esse enxerto aqui da Santa Helena 4 é letra B disponível são caldex que eu já estou trabalhando eles também caldex cultural é vou ter essa letra A aqui da Santa Helena 4 também que vai estar disponível são caldex que eu estou trabalhando também veja aí show agora vamos ver a floração da Santa Helena Santa Helena 4 veja aí a floração da Santa Helena 4 pessoal está vendo que espetáculo veja aqui esse aqui mais novo esse é da esse é um enxerto é do caldex B veja aí mas são da Santa Helena pessoal veja que show vou mostrar uma só veja aí como que ela é está vendo Santa Helena 4 veja aí o enxerto pessoal esse enxerto é aqueles enxertos que eu mostrei para vocês que eu fiz eles invertidos a minha veio de baixo para cima está cicatrizando eu estou lapidando show aí eu botei isso aqui é ele está mandando muita energia para cima aqui então ele deu uma murchadinha no caldex ok mas está show de bola esse também vai estar saindo no valor de 100 aqui tem bastante material está vendo eu preciso fazer uma poda aqui desse lado né porque ele está vindo mais para um lado show esse outro também top veja aí ó esse aqui está bem gordo o chão ok cada um deles vai sair 100 reais ok tanto o B tanto o A porque praticamente eles estão acompanhando esses enxertos que estão no vaso 15 só que porém eles estão no vaso número 11 11 não número 13 ok agora que vão mostrar as as DNI da minha autoria então pessoal na verdade são até aqui são enxertos ID da minha autoria pessoal aqui essa Santa Helena 4 da minha autoria Japazê laranjão da minha autoria também Japazê e dente de sábio da minha autoria também ok eu vou estar falando sempre está falando e mesma coisa essa daqui essa DNI 4 também é da minha autoria aqui ela é uma flor de folhas e flores exótica porque as folhas é diferente a cor elas ficam ela vem no tom marrom escuras ó tá vendo até o botão também é escuro de flor dobrada ok só que eu ainda não tive a sorte é da planta matriz conseguir abrir o botão né ela vem aquele botão escuro dobrado mas não abre né agora vamos ver os enxertos ok mas acho que é porque talvez estava faltando na época algum nutriente né porque é sempre assim as ADN é assim se faltou um nutriente ela sai o botão e não consegue abrir deve ser isso essa daqui já foi vendida a DNI 4 52 já é de um cliente o tamanho que já está isso aqui ó tá vendo essa aqui é a DNI número 4 também é não a DNI 4 número 2 também vai estar disponível ó tá vendo só que ainda está pequeno os enxertos enxertos de folhas exóticas folhas escuras esse número 24 também vai estar disponível ó veja aí folhas exóticas escuras show de bola agora essa letra C aqui da Santa Helena eu vou estar disponibilizando para vocês letra C e letra D veja aí são caldex também que eu estou trabalhando nos bichinhos tá vendo aqui esse aqui é um polvo esse aqui também é um polvo uma lula que seja show de bola também são enxertos que eu fiz no passado enxerto de garfagem mas aí eu comecei a lapidar eles veja aí como é que eles estão show top tem vídeo ainda vídeos meus aí que tem eles ok veja aí ó aqui vai estar disponível por 100 reais da Santa Helena 4 não Santa Helena 6 veja aí a floração da Santa Helena 6 como é que é show veja aí top ó são de material 100 reais a letra D a letra C 100 reais agora aqui eu vou ter a LM12 ter a numeração do caldex T5 ó tá vendo LM12 esse caldex show de bola aqui que eu recuperei ele ele tava sem raiz ele voltou a enraizar bem agora veja como é que tá tá cheio de botõezinhos já vindo aí da LM12 show e agora aqui vamos ver como é que tá a floração desse caldex aqui que sempre eu tô mostrando pra vocês pessoal aqui tem aqui tem dois tipos de enxerto aqui ó duas variedades aqui tem a explosão de sangue e a explosão de cores aqui ó veja aí tudo aqui nesse caldex ó veja que espetáculo que tá essa floração ó tá vendo é eu falei pra vocês uns dias atrás que eu tava mostrando esse caldex aqui ó eu falei que esse galho aqui maior eu ia cortar ele mas agora eu vi que esse lado também aqui ó resolveu ficar igual esse lado ó tá vendo elas estão acompanhando veja aqui mais botões aqui da Santa Helena da Santa Helena não pessoal da da explosão de cores e os restantes aqui da explosão de sangue ó tá vendo são duas cores aqui em um caldex só veja que show top agora aqui eu vou mostrar que o vídeo já tá ficando longo a caldex número 2 é da é mumia 1 que eu tenho mumia 1 e mumia 2 tá vendo essa aqui é de flor dobrada branca veja aí top ó dois galhão com bastante material né caldex show mumia 1 veja aí top também por 100 reais esse caldex agora vamos começar ver as que é mais barata a planta por enquanto eu só tô fazendo elas pra vocês aí pra vocês adquirir tô fazendo esse preço aí praticamente o que elas nada nada elas vai elas é elas valem 50 reais mas eu vou tá fazendo pra vocês aí por 35 pessoal veja aí são de flores simples flores simples não sei as outras que não tem flores se vai ser dobrada porque geralmente essas plantas aqui são cruzamentos de sementes de flores dobradas e simples então tá variado pelo meio só que algumas já tá com flores ok já dá pra vocês fazer porta enxerto ou dá pra fazer polnizações ó vou testar número 2 aqui com bastante galho ó bem show aproveito pessoal que eu vou só mostrar pra vocês nesse vídeo aqui talvez até o final dessa semana que vai entrar eu já vou tá cortando eles pra fazer porta enxerto 35 reais pessoal cada um desse qualquer um desse aqui tanto faz o número 2 número 3 número 1 número 4 número 5 número 6 qualquer um deles 35 reais ok veja que é número 3 dá pra limpar bem aqui veja aí tá com botões ó bem show número 1 veja aí flor dá pra fazer porta enxerto ou fazer polinização veja aí 35 reais número 4 botando 35 reais pessoal número não número 4 número 5 aqui ó veja show 35 reais dá pra você estar usando como porta enxerto aproveite que quando eu oferecer de novo talvez a próxima a próxima remessa que eu for oferecer pra vocês aí dessas dessas robustas essas aqui são as robustas pessoal são robustas mas elas não tão gordonas ainda talvez a próxima vez que eu ofereci pra vocês possa ser que elas vêm mais gordas aí ela já não vai ser mais 35 pessoal já vai ser 40 45 reais ok veja aqui esse outro número 6 top e vamos finalizar o vídeo aqui que o vídeo já ficou longo veja show veja que esbelizuras veja aqui top top Amém.